A Ana Paula está com 47 anos recém-completados Fez aniversário no último dia 11 O presente não poderia ter sido melhor Recebeu a primeira dose contra a covid-19 É claro que ela fez questão de registrar o momento Foi um grande presente, além de toda a ansiedade Pela chegada da vacina, foi um dia de comemoração Então eu fiquei muito feliz com esse presente Mas também não podia nesse momento não me lembrar das pessoas que não tiveram essa oportunidade Então foi um presente, mas também foi um momento de muita alegria De ter conseguido chegar Porque muita gente não teve a mesma chance que eu tive Ela pôde receber a vacina porque faz parte do grupo com comorbidades Sofreu um AVC em 2019 Na verdade eu tive um desmaio súbito E nesse desmaio eu fui internada E fiquei hospitalizada por cinco dias E os exames apontaram esse AVC no cerebelo Foi um ano de tratamento E no meu retorno ao trabalho foi decretada a pandemia Então foram, são dois anos aí aguardando o retorno Que eu acredito que agora vai ser possível com a tomada da vacina Rotina que ela, a filha e a Mel vão retomando aos poucos Junto com a sensação de alívio de ver a mãe sendo imunizada Fiquei muito feliz, né? Eu fui junto para ver o momento que a gente está esperando há tanto tempo E me sinto, como é que eu posso dizer Mais aliviada, meio aliviada Porque ainda falta a segunda dose Que eu sei que ela vai ficar bem E não vai ter nada pior por vir Mas receber a dose só foi possível depois da avaliação médica Ela é parte do processo para saber se a comorbidade Permite que o paciente seja vacinado Esses pacientes são avaliados em relação às comorbidades Que eles eventualmente tenham No meu caso, assim, nos meus pacientes neurológicos Os pacientes que já têm um acompanhamento regular E que a doença já é conhecida Que já se sabe, né? Da gravidade Eles fazem contato, né? Muitas vezes Ou se tiveram consultas recentes A gente também considera Mas eles fazem contato A gente avalia o prontuário E constata que eles estão dentro dos critérios das comorbidades E a gente emite um atestado adequado E no padrão do Ministério da Saúde Já podem receber as doses as pessoas que tenham 18 anos ou mais E que apresentam comorbidades A lista completa de doenças E o modelo de atestado está disponível no covidometro floripa.com.br No site, um chatbot te ajuda a descobrir se você já está apto a ser vacinado Basta responder algumas perguntas E ele indica se você pode ou não receber a vacina Entre as comorbidades estão diabetes Doenças crônicas graves do pulmão Hipertensão arterial de estágio avançado Doenças cardiovasculares Insuficiência cardíaca Próteses valvares E dispositivos cardíacos implantados Doenças cerebrovascular Doença renal crônica Imunossuprimidos Pessoas vivendo com HIV Obesidade mórbida Síndrome de Down E cirrose hepática Mas só ter alguma dessas doenças Não é determinante para que o paciente esteja apto O médico deve avaliar a condição clínica do paciente E só então deve emitir o atestado médico Naturalmente o profissional médico Ele só vai emitir o atestado Se ele considerar que não exista Desde que ele conheça o paciente Conheça a doença E avalie que não existe uma contraindicação Para o paciente receber a vacina Agora a Ana, que é professora Não vê a hora de todos estarem vacinados Para que ela possa retornar às salas de aula Estou muito ansiosa para o dia a dia Para o baúlulo do sinal, das crianças Isso faz falta Está com saudade da escola? Muita, muita saudade Muita, muita saudade Vamos lá.